Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim É big, é big, é big, é big, é big É ara, é ara, é ara, é ara, é ara A-ha-ti-hoo!